Direto da redação, de volta. Boa tarde, Rafael. Vamos falar de esporte. Oi, Poliana. Boa tarde pra você. Boa tarde, amigo de casa. Falar de esporte nesta quarta-feira. Pois é. Vamos começar falando, então, do Dunga, que voltou pra seleção brasileira. Foi anunciado ontem e você foi pras ruas ontem saber qual é a opinião do torcedor. O torcedor gostou ou não, Rafael? Olha, Poliana, o Rio Clarence, pelo menos, não gostou muito não, viu? O torcedor está bem desconfiado. O Dunga vai ter que mostrar muito serviço pra provar aí, pra justificar o porquê que voltou ao comando da seleção brasileira. Dunga chegou à seleção brasileira com um discurso mais humilde, reconhecendo que precisa mudar algumas atitudes. Ficilmente uma pessoa muda, principalmente nos seus princípios, no que diz a ética, transparência, comprometimento e trabalho. Olha, agora também sou um ser humano e sei que eu tenho que melhorar muito no contato com as pessoas, com vocês, jornalistas. Talvez é a minha culpa, né? A reflexão que eu tive nesses últimos anos. E evitou polêmica ao comentar o desempenho da seleção de Filipão. A partir dessa Copa do Mundo a gente não pode colocar como terra arrasada. Teve muitas coisas boas, teve outras que a gente tem que modificar. E nós estamos aqui justamente pra isso. O Gilmar falou muito bem que a gente viu na Copa do Mundo o quanto é importante o talento, mas o planejamento também é muito importante. O quanto é importante no futebol moderno o marketing, mas o quanto é importante também o trabalho dentro de campo e o resultado dentro de campo pra que seja sustentado o marketing. Mas e nas ruas de Rio Claro, como será que o torcedor reagiu? Será que gostou da volta de Dunga para treinar a seleção canarinho rumo à Copa 2018? A seleção com ele não foi tão bem, né? Perdeu na Copa do Mundo. O mesmo Filipão levou mais pra final. Ele foi no começo do alçado fora. Ah, eu achei muito fraco pra ser técnico do Brasil. Por quê? Ah, não tem experiência nenhuma, né? Não ganhou título nenhum. Ah, não achei muito bom, não. Perfui o Moisés mesmo na seda. Melhor, melhor. Ah, eu acho que ele já não fez nada antes, eu acho que ele não vai fazer nada agora, né? Não tem outro melhor. Não gostei. Não gostei. Mas Dunga não tá sozinho não, viu? Nós encontramos alguém, pelo menos uma pessoa, que gostou da ideia de ter o capitão do Tetra de volta. Achei que foi bom, sim, pra ver agora se o Brasil muda, né? Vai pra frente agora, né? Se ganha pelo menos alguma Copa, né? Mas se a maioria não concorda com o retorno de Dunga, quem seria então o melhor nome? Pra mim tinha que trazer outro lugar pro Brasil subir. Os daqui, né? Um presta. Muricy, né? Seria melhor, né? Teria que ser. Alguém que fizesse alguma coisa lá pra não ganhar, né, irmão? Alguma coisa, Rafael. Alguma coisa, entendeu? E tem um que também até que sugeriu o Mano Menezes. Teve o que não entrou aí a sonora, mas que sugeriu o Mano Menezes. Mas veja que a maioria preferia o Muricy. Eu achei que o pessoal ia falar muito do Tite, mas não. O que deu aí é Muricy Ramalho. Eu acho que você entrevistou muito São Paulino. Muito São Paulino. Será? Bom, o importante é que agora, né, gostando ou não, é o Dunga que vai ficar e a gente tem que aguardar pra saber se o trabalho, se o planejamento que ele disse tanto aí na coletiva, que precisa ter sim, craques, mas que o planejamento não pode ser deixado de lado, se ele vai conseguir colocar isso na prática. Olha, uma coisa você tem a certeza, não vai ficar aquela bagunça de todo mundo entrando no treino, todo mundo indo lá conversar com o jogador, pedir autógrafo, aquela coisa que ficava, né, você vê que ele fala do marketing que é importante, mas que futebol, em primeiro lugar, precisa preservar o fator campo, né, os treinamentos, isso é muito importante, né. Eu acho que, eu sempre disse aqui, desde o começo da Copa, né, Pauliano, eu acho que essa seleção tá treinando pouco, você se lembra disso? Eu lembro. Essa seleção tá treinando pouco, o pessoal fica mais aí envolvido com os frequentadores lá da Granja Comarido que com o trabalho dentro de campo, e aí acaba refletindo, né. Bom, fica aí a dúvida com relação ao Neymar, né, porque em 2010... Em 2010, o Dunga não levou o Neymar, nem o Ganso, quando eles estavam ainda começando lá no Santos, começaram a despontar. E a opinião pública, boa parte pelo menos, né, pedia Neymar e Ganso no time. Vamos ver, mas eu acho que o Neymar é uma realidade que não tem como ele deixar de fora, né, ele não vai ser louco de fazer isso. O Ganso tá voltando, parece, àquela sua melhor fase, de antes da contusão e tudo mais, mas o Ganso ainda é uma incógnita. Bom, ainda tem muito tempo, né, Rafael? Muitos talentos podem surgir, novos nomes, né, são quatro anos. O Ganso, né, eu tô dizendo, ele é uma incógnita no momento, né, porque a gente sabe que ele é o craque de bola, isso é discutido. Bom, vamos falar um pouquinho, então, dos torneios do Grêmio e da Companhia Paulista, os campeonatos estão movimentados, aí não tem Copa, não tem nada, os campeonatos continuam. Continuam sim, Poliana, e sempre mobilizam muita gente, né, esses torneios internos aí dos clubes, e lá no Grêmio a gente começa pela Copa Grêmio de Futebol. Pela Série A tivemos, no final de semana, o Cruzeirinho batendo o Loucas por 3x2, e neste sábado, 15 para as 2 da tarde, tem Bagunça versus Milan, e às 3h30, tem o Rôncole contra o Alvinegro. Já pela Série B, o Palestra goleou o Açougue do Pepino por 4x2, e o 100% Amizade derrotou o Ajax por 2x1 no final de semana passado. Neste domingo, a complementação da rodada, mais dois jogos, 15 para as 2 jogam Pitstop e Ajax, e 3h30 jogam o Panath Naikos contra o Nova América. O pessoal é criativo nos nomes, não, Rafael? Você vê só, né? É isso aí. Mas torneio de clube é assim, lá em Arara, os dos clubes também, o pessoal inventa esses nomes que são engraçados, né? Bom, e tem bastante equipe disputando aqui os campeonatos internos do Grêmio, que já são tradicionais, assim, disputam há muito tempo. Você que tem modalidades também, que está com inscrições abertas. Tem, tem sim, Poliana. Você, inclusive, gosta de jogar truco? Não sei. Não sabe jogar truco. Nunca aprendi a jogar truco. Mas tem inscrição aberta lá no Grêmio, você que gosta e é sócio do Grêmio, você pode fazer a sua inscrição lá até dia 24 de agosto, pelo e-mail que está aparecendo aí no vídeo, esportes.gremiocp.com.br esportes.gremiocp.com.br Também tem para o torneio de futsal, mas para essa competição aí as inscrições vão só até quinta-feira que vem, dia 31. É preciso que você retire a ficha lá no Grêmio, monte a sua equipe, devolva a ficha lá para poder participar do torneio de futsal. Muito bem. Então, notícias dadas aí do Grêmio, você que gosta das modalidades, corre lá conferir ou vai assistir. Eu não sei jogar truco, mas me divirto vendo o pessoal jogar truco, viu, Rafael? Seis, nove, não é? Para quem não entende de truco, é uma incógnita aquilo. É uma incógnita, eu também não sei jogar truco, viu, Rafael? Mas é sempre aquela gritaria, é divertido. Bom, vamos falar então do Velo Clube, tem eleições ainda deste ano? Isso mesmo, as eleições do Velo estão marcadas aí para outubro, mas os presidentes do Conselho Deliberativo, o João Carlos Serra e também da Diretoria Executiva, o Adalberto Borges, o Betinho, estão convocando aí os componentes, tanto do Conselho quanto da Diretoria, para a reunião que vai tratar da antecipação das eleições do Clube. A reunião vai ser amanhã às sete da noite lá no Benitão. Então você que é conselheiro ou você que é da Diretoria Executiva do Velo, é só comparecer amanhã às sete horas da noite, o pessoal está convocando, é essa reunião para tratar sobre as eleições lá no Velo Clube, estão marcadas para outubro, mas há a possibilidade de haver um adiantamento, até porque o Velo está tentando aí esse parceiro para o ano que vem. A gente sabe, Poliana, a dificuldade que é o Marcondela e com essa saída dele, ele que é quem botava dinheiro lá no Velo, o Velo agora não consegue encontrar um parceiro para a disputa da Série A2 do ano que vem e sem o dinheiro fica difícil. O clube calcula que seja necessário pelo menos R$ 1,2 milhão, R$ 1,5 milhão de reais para disputar a Série A2, para fazer um planejamento, um bom trabalho e sem dinheiro, sem esse um milhão e pouco vai ser difícil. Então, o Velo está aí articulando, de repente, uma outra chapa, quem sabe, se inscrevendo, às vezes consiga essa parceria. Há até um zum, 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 que o Marcondela e possa voltar, entendeu? Tem esse zum, zum, zum também que está aí, né? Os bastidores do futebol. Os bastidores do futebol, que o pessoal não gosta muito do que fala, mas é verdade, há essa possibilidade. Então, tem tudo isso no Velo Clube, viu, Poliana? Vamos aguardar, então, a reunião de amanhã para saber aí as consequências, se vai acontecer a reunião antes, a eleição antes ou então em outubro mesmo. Exatamente. Bom, ainda falando de futebol, tem rodada da Copa do Brasil hoje. Rodada da Copa do Brasil, a gente não tem brasileirão, vamos dar uma olhada, então, como é que vem a Copa do Brasil aí, que é que vai entrar em campo. Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, às sete e meia da noite, jogam Havaí e Palmeiras, ABC do Rio Grande do Norte e Novo Hamburgo. Às dez horas, tem Corinthians e Bahia, Ponte Preta e Vasco da Gama. Copa do Brasil, terceira fase, segunda fase, primeira rodada, tem uma confusão, né, Rafael? Exatamente, mas aí já começa a próxima fase, né, a terceira fase, o Palmeiras jogando, o Corinthians também. Ainda vale aquela regra, né, dos dois gols fora de casa, então vamos ver como é que vai funcionar a Copa do Brasil, como é que as equipes paulistas vão se sair. Então, Campeonato Brasileiro só no final de semana, Pauliana, agora. Muito bem, alguma expectativa com esses jogos das equipes paulistas na Copa do Brasil? Olha, a Copa do Brasil é aquele tipo de competição que você, as equipes pequenas ali, com pouco investimento, acabam tendo chances e praticamente todo ano aprontam alguma coisa contra as grandes equipes, né? Você se lembra do Santo André, que ficou campeão em cima do Flamengo lá no Maracanã, o Paulista de Jundiaí, que já ficou campeão em cima do Fluminense, o Juventude, que já ficou campeão em cima do Botafogo, lembra do Brasiliense, que chegou até a final contra o Corinthians um ano, ninguém nunca tinha ouvido falar do Brasiliense. Teve o Esporte Recife, que ficou campeão em cima do Corinthians recentemente. Enfim, olha, a Copa do Brasil sempre tem surpresas. O próprio Felipão ficou campeão pelo Criciúma lá na década de 90. Então, Copa do Brasil sempre, olha, reserva algumas surpresas aí. Então, é bom que as equipes fiquem de olho. Sem contar em eliminações de equipes grandes, equipes tradicionais no decorrer da competição para equipes aí inexpressivas. Bom, vamos aguardar então para a gente comentar o resultado amanhã aqui no Direto da Redação. Amanhã a gente traz então os detalhes de como foi essa rodada da Copa do Brasil. Muito obrigada, Rafael, até amanhã. Valeu, Pauliano, uma ótima tarde a todos. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá. O Direto da Redação fica por aqui. Uma boa tarde para você. O Direto da Redação fica por aqui. O Direto da Redação fica por aqui. O Direto da Redação fica por aqui. O Direto da Redação fica por aqui.